E aí galera, belezinha? Bom, espero que estejam todos bem, todos em casa, em segurança, com seus familiares. Eu fiquei um tempinho sem gravar aulas, por conta de outras demandas que foram aparecendo, mas eu tenho tentado encarar esse curso sem muita pressão. A gente está num contexto no qual as atividades acadêmicas estão meio que suspensas. Eu sinto que nesse momento é meio que cada um na sua casa tentando fazer um esforço para contribuir com a sua parte, para manter um senso mínimo de normalidade nas atividades acadêmicas. Então, também não tenho me cobrado muito em relação a esse sentido. Fiquei uma semana, se não me engano, sem gravar aulas e cá estou voltando para dar continuidade ao nosso curso de transferência de calor. E na aula de hoje eu queria falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e que eu acho que é muito importante, porque é um assunto que se você entende ele bem, você vai conseguir ter uma ferramenta a mais no seu arcabouço de ferramentas, como engenheiro, como físico, como cientista, para poder atacar, resolver vários problemas de interesse prático. E o assunto da aula de hoje, eu vou colocar aqui o título, vou pôr uma fontezinha um pouquinho maior do que essa. Eu acho que uma fonte 18 é suficiente. O assunto da aula de hoje vai ser o método das diferenças finitas. E só para que vocês tenham uma contextualização em relação àquilo que a gente vinha comentando aqui nesse curso, até para entenderem mesmo aonde que esse método vai se encaixar nos assuntos da disciplina, eu queria fazer uma recapitulação teórica verbal mesmo, sem ficar anotando várias coisas, mas que eu acho que é importante para que a gente entenda aonde que esse método aqui vai se encaixar nos assuntos. A gente vinha explorando nesse curso questões fundamentais acerca desse mecanismo físico que surge de maneira espontânea na natureza sempre que há um desequilíbrio térmico manifestado no meio estacionário. O mecanismo é a condução de calor. Então, sempre que você tem uma diferença de temperatura em um meio estacionário, naturalmente vai surgir essa quantidade física chamada calor, e nesse contexto de meio estacionário, o calor vai fluir através do meio por um processo físico chamado condução de calor. Essa é a parte inicial, a parte 1 desse curso de transferência de calor. A gente, ao abordar essa questão, a gente percebeu que existia uma equação que era a equação geral da condução de calor. Uma equação diferencial, parcial, porque envolvia variações ou derivadas com relação ao espaço e ao tempo para o campo de temperatura. Então, a gente tem essa equação diferencial, parcial, que descreve o comportamento do campo de temperatura sujeito ao mecanismo físico de condução de calor no meio estacionário, a equação geral da condução de calor. O que a gente percebeu ao longo desse curso é que essa equação é uma equação complicada de você conseguir resolvê-la analiticamente, ou seja, usando lápis ou caneta e um papel, a não ser em casos muito particulares, em casos cheios de hipóteses restritivas que simplificam bastante a cara dessa solução, e, por conta dessa simplificação, acabam viabilizando que a gente consiga resolvê-la analiticamente. Na última aula, nas duas últimas aulas, se não me engano, eu comecei a trabalhar uma solução exata para o caso de condução em regime transiente 1D em parede plana. Então, nesse contexto bem simples e, mais ainda, sujeito a condições de contorno bem particulares, eu conseguia resolver essa equação analiticamente. Vocês lembram das últimas aulas o trabalho que era desenvolver essa solução exata? A gente teve que usar a separação de variáveis, quebrar essa EDP em duas EDOs, resolver as duas EDOs, surgiram constantes de integração do processo, tive que usar as condições de contorno do problema, mas, para isso, eu tive que fazer uma adimensionalização antes dessas equações governantes para que ficasse mais simples o tratamento das condições de contorno, tive que determinar infinitas constantes, CN, que apareciam nesse processo de integração. Então, foi um trabalho complicado, que envolveu uma certa elaboração, um certo nível de abstração matemática. Que chegou numa solução final, que era uma série infinita para descrever como a temperatura variaria no espaço e no tempo, nessa parede plana 1D. E tudo isso, por um caso muito simples, muito particular. Em muitas aplicações de engenharia, você não vai ter a mesma felicidade, a mesma sorte, de se deparar com um problema físico, que já tenha para ele uma solução exata ali, separada numa caixinha. A caixinha das soluções exatas de engenharia. Essa caixinha é muito pequena. A gente, infelizmente, não tem capacidade cognitiva para resolver analiticamente grande parte dos problemas de engenharia. E aí, é dentro desse contexto que surge esse método, que é uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, que vai viabilizar que a gente consiga traduzir essa equação diferencial, parcial, contínua, de difícil solução exata, em um sistema de equações algébricas válido para cada ponto do espaço que pertence a um certo domínio de cálculo que englobe a geometria de interesse para o engenheiro. Então, sei lá, eu quero determinar a distribuição de temperatura nesse mouse. Você olha o mouse assim, é uma geometria muito complexa. Não é uma esfera, não é um cilindro, não é uma parede plana, é um mouse. Tem essa barra de rolagem, tem essa ondulação aqui, tem uma curvatura aqui que fica mudando a inclinação dessa derivada, dessa função que descreve essa curva aqui. Então, é uma geometria muito complexa. Então, suponha que, de repente, eu pego esse cara aqui e eu, sei lá, esquento esse pedaço aqui. Aí, aqui, eu sopro um arzinho com o ventilador. Então, vai ter um mecanismo de troca por convecção nessa superfície. Aqui, eu mantenho aquecida. Eu posso ter aqui dentro geração interna, porque pode ter, sei lá, uma resistência por onde passa a corrente elétrica. Esse cara aqui vai produzir uma certa quantidade de energia térmica por efeito joule. Então, diante desse cenário, eu te pergunto qual é a temperatura nesse ponto aqui em cima da letra M do multilaser daqui a cinco segundos, dado essas condições aqui? A sua intuição te leva a pensar que vai existir uma solução analítica para isso na caixinha de soluções exatas de engenharia? Provavelmente não. Então, assim, nesse contexto, qual é a saída? Suponhamos que eu realmente precise, como engenheiro, saber a distribuição de temperatura nesse mouse, vai. O que eu faço? Então, a gente, diante de um cenário como esse, poderia apelar para o uso de uma solução numérica. As soluções numéricas para a solução desse tipo de problema, todas elas, na verdade, consistem num conjunto de técnicas aproximativas que você vai utilizar para transformar esse domínio contínuo de cálculo, que seria a sua geometria de interesse, num domínio discretizado. Então, enquanto eu tenho aqui infinitos pontos na superfície desse mouse, e aí a solução exata vai ser uma função T de x, y, z do tempo, que vai te dar em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, a temperatura ali, por exemplo, a solução numérica só vai te dar isso num número finito de pontos que você mesmo definiu como usuário, que iriam ser os pontos que formariam a sua malha de cálculo. A malha, no fundo, é uma representação discretizada de um domínio infinito, na verdade, né? Num número finito de pontos. E existem várias formas, vários métodos de você discretizar o espaço. Os mais comuns em engenharia são três, né? As diferenças finitas, os volumes finitos e os elementos finitos. E aí, só para vocês terem uma noção, assim, antes de eu adentrar nos assuntos da aula de hoje, se você chegar no Google e fizer uma pesquisa bem rápida sobre esses três métodos mais famosos, escrever aqui, Finite Difference Method, o tipo de imagem que você vai ter vai ser isso daqui, uma função f de x, muita coisa matemática, tá vendo? Derivadas, valores aproximados da função aqui, aqui atrás, na frente. Isso aqui já vai te remeter muito à ideia de série de Taylor. E se você vai baixando aqui, a maioria das imagens que surgem é bem, assim, de origem matemática. Uma função aqui, um gráfico, uma curva e tal. Você chega aqui, por exemplo, agora em volumes finitos. Começa também da mesma maneira, né? Mas é mais geométrico. Olha o tanto de desenho de quadradinho, de volume, de face. E se você vai baixando aqui, você começa a perceber que existem, assim, aplicações muito específicas, né? Para o método dos volumes finitos em mecânica dos fluidos, principalmente, né? Computational Fluid Dynamics, Computational Fluid Dynamics, Hyperbolic Problems, Laminar Heated Channel Flow, Escoamento. Começa a aparecer mais imagem de campo e você começa a perceber que essa coisa, aparentemente, estaria mais voltada para o universo da mecânica dos fluidos. Já os elementos finitos, se você escrever isso no Google Imagens, curte só a diferença que você vai ter de imagem. Quase não tem nenhuma equação aqui. É um monte de figura incrível. A maioria de elementos sólidos, né? Aqui parece, sei lá, que é uma ferramenta aqui. Uma biela. Parece uma biela, sei lá, né? Tipo, de um motor a combustão interna, de um cilindro ali. Uma roda de carro, um trem, muita estrutura, né? Um avião aqui, distribuição de tensão, de esforços em estruturas geralmente sólidas. Então, só essa pesquisa, assim, inicial, já vai pintar em você, na sua cabeça, a ideia de que as diferentes maneiras que nós, engenheiros e cientistas, encontramos para discretizar o espaço a fim de resolver uma equação diferencial, que represente as variações no espaço e no tempo de uma certa grandeza física, temperatura, pressão, força, tensão, velocidade de um escoamento e tal. Esses métodos, eles vão ser mais ou menos aceitos em diferentes áreas da engenharia. Isso por questões ferramentais e por questões também culturais. Os engenheiros de estruturas, por exemplo, têm usado muito mais elementos finitos do que volumes finitos. O pessoal de fluidos, muito mais volumes finitos. Existem questões, assim, das próprias equações que descrevem os fenômenos nesses dois universos que levam a uma maior ou menor conveniência para o uso de cada método. Mas fato é que o assunto da aula de hoje é diferenças finitas. E a pesquisa do Google Imagens me aponta no sentido de que esse método aparentemente parece ser bastante matemático. Então, vamos desmistificar um pouco isso daqui e vamos voltar aqui para a gente apresentar de fato esse método. Eu acho que é importante, para que a coisa não fique muito solta assim, e tenha algum tipo de consonância com o assunto que a gente vinha trabalhando, que eu use a própria equação geral da condução de calor para exemplificar como esse cara aqui funciona. Então, eu vou começar aqui agora a parte de equacionamento escrevendo aquilo que nós sabemos ser... Nossa, esse F ficou horrível, ficou parecendo um C, velho. Caralho. É, vamos escrever então aqui a equação... Pronto. Geral da condução de calor. E a gente vai usar ela como exemplo para entender como funciona esse método. Então, eu vou colocar da seguinte forma. DT igual a alfa, estou lembrando aqui de cabeça, alfa laplaciano de T. Isso aqui seria a difusividade térmica do material. Para aqueles que ainda não entendem a relação dessa grandeza com as demais, esse cara é K, que é a condutividade térmica, sobre Rho CP. Massa específica, calor específico, a pressão constante. Pois bem, essa vai ser a equação que eu vou usar como referência para a gente poder entender como esse cara funciona. E aí, para que a coisa fique bem clara, vamos começar com uma figurinha aqui, que é uma figurinha que vai representar para a gente a ideia do método. Esse aqui eu mesmo desenhei. E a ideia é o seguinte, eu tenho aqui um domínio de cálculo da solução. Então, aqui dentro eu vou ter uma função T de X, Y e T. Vamos desenhar aqui o que seria X e Y para ficar bem claro. Então, aqui eu colocaria o meu sistema de eixos. Estou tentando fazer como se a origem fosse nesse vértice, mas me montarei um pouquinho, então vocês relevem. Aqui seria o eixo Y, aqui seria o eixo X. E aqui dentro do domínio de cálculo, eu teria essa função T de X, Y e T. Se eu tivesse aqui, esse cara seria o tempo, se eu tivesse aqui uma solução exata para esse domínio, eu não precisaria apelar para esse método. Eu simplesmente pegaria essa função T de X, Y e do tempo e alimentaria ela com o input. Eu quero esse ponto aqui do espaço. Então, suponha que eu quero saber nesse ponto aqui a temperatura. Eu venho aqui, eu tenho o valor de X, eu venho aqui, tem o valor de Y, nesse cara aqui, taco esses valores aqui dentro, defino o tempo que eu quero saber, e eu vou ter a minha temperatura naquele ponto ali do espaço. Isso se eu tivesse uma solução exata, coisa que eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou discretizar esse domínio em um domínio finito, com vários pontinhos. Da forma que está aqui, eu coloquei 2.500 nós. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, uma única função matemática geral, que eu alimentaria lá com espaço e com tempo, ela me daria a temperatura naquele ponto ali, e eu vou ter 2.500 valores para cada passo de tempo de um processo evolutivo de uma solução computacional dos valores de temperatura naqueles pontos. Então, a ideia desse método é você, primeiro, aprender como, a partir de uma equação diferencial parcial que descreva um fenômeno físico de interesse, pode ser em transferência de calor, pode ser em eletromagnetismo, pode ser em mecânica dos fluidos, pode ser em elasticidade linear, mecânica dos sólidos, pode ser em plasticidade, pode ser na área que for. Se você tiver uma equação diferencial que descreva o comportamento de um campo, temperatura, pressão, tensão, velocidade, massa específica, qualquer tipo de campo, você conseguiria usar esse método em tese para poder obter os valores numéricos, ou seja, números que representassem os valores desses campos em cada pontinho do espaço que pertença ao seu domínio discretizado de solução. Essa é, de fato, a ideia. Então, para que a gente consiga implementar isso daqui, a primeira coisa que a gente vai ter que conseguir fazer vai ser pegar essa equação aqui, que é a equação que eu vou chamar de 1, a equação geral da condução de calor, e escrever 1 numa linguagem discretizada. Para isso, eu vou pegar um nó qualquer aqui, interno, vou pegar um pedaço qualquer aqui, esse nó aqui, sei lá, e vou dar um zoom nesse cara. Se eu faço isso, eu vou ter uma imagem que eu já separei aqui, que seria a imagem do zoom, que vai ser essa daqui. Vamos ver se ela vai caber nesse espacinho aqui. Cobre. Acho que até consigo aumentar. Vai perder um pouquinho de resolução, mas, enfim, relevem. Então, esse zoom vai me levar para isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Essa borracha. E vamos colocar a continuidade aqui do meu zoom. Então, cheguei aqui. Esse cara aqui, MN, seria um nó interno numa malha bidimensional, um nó central. A questão é que esse cara aqui vai ter vizinhos. Então, ele vai ter um vizinho aqui no norte, um vizinho aqui no sul, um vizinho aqui no leste, e um vizinho aqui no oeste. E aí, quando você vai para o norte, você foi do nó MN para o nó MN mais 1. Então, M estaria associada a essa variação vertical. E o M, essa variação horizontal. Então, isso aqui seria algo no eixo Y, aqui algo no eixo X. Beleza? Então, eu tenho aqui o nó M mais 1N, o nó leste, M menos 1N, o nó oeste, MN menos 1, o nó sul, e MN mais 1, o nó norte. Agora, suponhamos que eu quisesse, por exemplo, pegar esse nó aqui que nem existe, pegar esses nós imaginários aqui, que seriam, na verdade, regiões do espaço entre nós, que de fato existem, e quisesse determinar as derivadas aqui. Então, esse cara aqui, se M estaria associado à componente horizontal, e aqui é M, e aqui é M mais 1, esse cara seria M mais 1 meio na minha nomenclatura aqui. Então, seria o nó M mais 1 meio, N, esse cara aqui seria o nó M menos 1 meio N, esse cara aqui seria o nó M, N menos 1 meio, metade do caminho, e esse cara aqui seria o nó M, N mais 1 meio. Por que eu estou fazendo isso, inventando esses nós hipotéticos? Porque eu vou agora tentar calcular, ou estimar, o valor das derivadas com relação a X e Y nesses nós que não existem, nesses nós hipotéticos. Eu acho que a gente consegue fazer isso, então, na próxima página. É só eu lembrar que M representa a horizontal, essa informação aqui é importante, até para que eu consiga me organizar, e N represente o vertical. Então, suponhamos que eu queira, por exemplo, estimar aqui, eu faço isso direto, esqueço que está no modo régua. Eu quero estimar aqui, deixa eu colocar um pouco mais para cima, para a gente ficar bem... Eu não consigo aproveitar essa imagem, então, eu vou deixá-la aqui embaixo mesmo. Quero estimar, por exemplo, DT, DX, avaliado. Lembra que aqui a gente tem M como horizontal, então, no valor M mais 1,5 N, em termos de uma aproximação. Vou pegar esse cara aqui, então. A minha ênfase agora está no nó M mais 1,5 N. Esse cara aqui, que eu vou fazer uma nuvenzinha. Quanto que vale a derivada da temperatura nesse ponto aqui, com relação a X? Se você fosse propor uma aproximação em termos daquilo que você conhece nos nós vizinhos. Eu olharia para esse nó que está aqui na frente, o M mais 1, e o próprio nó M, que está antes. Aqui, é importante falar, e eu vou até fazer uma correçãozinha aqui, essa distância que separa esses dois nós imaginários, eu vou chamar de ΔX. Está tipo X na figura, mas está muito pequenininho, seria Δ. Tem aqui um ΔY. Então, ΔX e ΔY é esse espaçamento na direção X e Y que separa dois nós horizontais ou verticais. Então, se eu quisesse estimar a derivada aqui, uma primeira forma de você aproximar isso, seria falar que esse cara vai ser aproximadamente a temperatura avaliada no nó M mais 1, M, menos a temperatura no nó M, dividido por ΔX. Seria uma aproximação. Quanto menor for ΔX, mais esse cara vai se aproximar. Isso é até intuitivo para o aluno de engenharia. O que não é intuitivo, eu sinto nos meus cursos, quando eu ensino isso daí, pelo menos para os alunos, é a ideia de que essa aproximação aqui, no fundo, no fundo, ela vem de uma série de Taylor. Como assim? E aí, por isso, quando você chega no Google Imagens, escreve diferenças finitas, você vai ser bombardeado por essas imagens de curva, Y igual a F de X, aí as aproximações aqui das derivadas da função e tal. Porque você lembra que série de Taylor é um recurso que você usava em cálculo 2, sei lá, para poder estimar o valor de uma função em um ponto que você não conhece, em termos de um valor em um ponto que você conhece. Então, você tem aquela expansão em torno de uma coisa conhecida para algo desconhecido, assumindo que essa função seja contínua, diferenciável, etc. Então, eu quero mostrar para vocês que aqui, eu estou, no fundo, usando uma série de Taylor para fazer essa aproximação. Curte só. Vamos pegar aqui e desenhar uma curva qualquer. Vou pôr uma canetinha vermelha para ficar mais bonitinho. Então, eu estou aqui no meu sistema de eixos e aqui eu vou colocar minha função f de X. Então, f e aqui X. E aí eu tenho, sei lá, uma curva qualquer, contínua para essa minha função. Aí, se eu quero pegar o valor dessa função aqui, nesse ponto aqui, suponha que esse ponto seja um ponto, sei lá, X0. É que eu tenho, então, a função f avaliada em X0. E aí eu estou aqui nesse ponto aqui, vizinho. Deixa eu fazer uma reta logo. Vou pôr esse ponto, inclusive, de verde para ficar diferente. Estou aqui no no vizinho. Não sei quanto a minha função vale aqui. e quero estimar quanto que ela vale aqui em termos do valor que eu sei que ela vale em X0. Suponha que você saiba o valor dela em X0. E aqui eu estou no ponto, então, que eu vou chamar de X0 mais delta X. Então, aqui, eu teria a minha função f em X0. Vamos apagar aqui para ficar bonitinho. X0. Não consigo fazer ficar bonitinho porque é difícil desenhar nessa mesa digitalizadora. Que saudade que eu estou do meu quadro, velho. Suponha que eu quero saber quanto que a função vale em X0 mais delta X em função do quanto ela vale aqui. O que a série de Taylor iria te falar para esse caso aqui, se eu aplico uma série de Taylor nesse contexto, é que F acho que vai caber aqui. F avaliada em X0 mais delta X vai ser igual a F avaliada em X0 mais o tanto que a função F varia ao longo de X avaliada em X0 que multiplica delta X que é X0 mais delta X menos X0 então, essa diferença aqui seria delta X mais a derivada segunda de F com relação a X2 avaliada cara, eu estou fazendo cada reta feia aqui avaliada agora ficou top em X0 que multiplica delta X quadrado sobre 2 fatorial mais etc quando você põe essa coisa do 2 fatorial derivado da segunda na hora o cara fala opa, isso aqui é série de Taylor de fato, lembrei. Agora, esses termos subsequentes eles vão ser tão menores quanto menor for a diferença entre o ponto X0 e o ponto X0 mais delta X então, quanto mais próximo esses pontos estiverem menos termos você precisaria naquela série para estar ali mais próximo da verdade é como se esse termo fosse o termo que a gente chama de leading order é o termo de dominante e esses termos são as correções perfeito? num caso em que delta X é muito pequeno vou pôr aqui muito menor do que 1 o que a gente vai ter é que o meu delta X quadrado ele vai ser aproximadamente 0 eu ia desprezar esse cara então a minha série de Taylor nesse contexto pegaria só essa parte inicial aqui esses termos aqui e aí se eu quero saber por exemplo o valor da minha derivada de f com relação a X em X0 que é basicamente o que eu estou querendo saber aqui nessas minhas derivadas eu teria que meu dfdx avaliado em vamos pôr um negócio bonitinho aqui né velho porque é difícil fazer uma reta aqui sem tremer mas enfim se eu quisesse saber dfdx avaliado em X0 que é basicamente a pergunta que eu fiz quanto que vale uma derivada de T com relação a X num ponto específico ali esse cara pela minha série de Taylor ele vai ser aproximadamente igual isolo aqui eu vou ter a minha função f avaliada em X0 mais delta X menos a minha função f avaliada em X0 opa é difícil velho essa tremedeira aqui f avaliada em X0 dividido por delta X perfeito então que é basicamente isso quando você aproxima essa série truncando os termos que são delta X quadrado em diante é como se você estivesse admitindo no fundo que delta X é pequeno o suficiente para que você possa aproximar esses pontos aqui por uma reta tá vendo aqui assim porque se a função é contínua e você vai diminuindo o intervalo entre esses pontos é como se você conseguisse reconstruir essa curva contínua por superposição de diferentes retinhas ali então entre os pontinhos eu teria retas por exemplo claro que se você aumenta esse delta X você teria que ter correções para computar esses efeitos de curvatura então retas parábolas polinômios cúbicos e por aí vai então essa aqui é a ideia da série de Taylor e ela está linkada com o nosso método das diferenças finitas pois bem vamos continuar aqui fazendo agora eu vou separar aqui isso aqui foi mais para mostrar que existe uma correlação entre a ideia de série de Taylor e esse método por isso esse cara aparece no Google Imagens muito mais como uma coisa matemática mas que tem aplicação sim física e eu vou mostrar isso para vocês na aula de hoje vamos pegar aqui e dividir esse quadro para a gente poder escrever aqui o que teríamos para as derivadas vamos pôr aqui ver se a gente faz aqui uma separação vertical e aproveita mais o quadro para as outras derivadas então se você olha para a derivada da temperatura com relação a x também só que agora avaliada nesse nó m menos um meio n que seria o nó mais a oeste então esse aqui seria o cara vamos pôr assim leste esse cara aqui oeste esse cara seria aproximadamente igual a temperatura em m n menos a temperatura em m menos um n tudo isso dividido por delta x então já tenho já os valores das derivadas nesse nó aqui e nesse aqui nesses nós leste e oeste vamos agora para norte e sul agora é n que representa as variações verticais então norte norte eu teria então a derivada da temperatura com relação a y avaliada no nó norte então vamos pôr m n mais um meio esse cara vai ser aproximadamente igual a alguma coisa que vai dividir por delta y essa alguma coisa é uma diferença por isso diferenças finitas só que no caso do nó norte seria a temperatura em m n mais um menos a temperatura em m n o nó central aparece em todos aqui mn 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 e vamos finalmente para o sul para a gente ter aqui a nossa tabelinha de derivadas primeiras das diferenças das temperaturas que vão estar relacionadas com essas derivadas nesses nós imaginários hipotéticos que não existem entre os nós reais da minha malha de cálculo então aqui falta m n menos um meio esse cara vai ser aproximadamente vamos pôr aqui o nosso denominador delta y embaixo estou no nó sul então vai ser a temperatura no nó central mn menos a temperatura no nó mn menos um então aqui eu tenho equações que eu vou chamar de dois três quatro e cinco seriam as derivadas primeiras só que se você olha para a minha equação governante do problema que eu quero usar como exemplo a equação da difusão de calor essa equação tem laplaciana então ela envolve derivadas segundas uma derivada segunda é uma derivada da derivada então aqui olha que interessante eu tenho já aqui embaixo se a gente olhar quatro derivadas leste oeste norte e sul e agora eu vou usar elas para calcular as derivadas das derivadas no nó central e aí por isso que eu inventei esse rolê aqui dos nós que não existem hipotéticos em regiões do espaço que seriam nós fantasmas não estão em posições reais esse cara aqui esse aqui porque agora se eu quiser saber a derivada segunda de t com relação a x nesse nó aqui central eu vou pegar esse cara como sendo a diferença entre a derivada primeira aqui nesse nó m mais um meio n menos a derivada aqui nesse nó m menos um meio n essa diferença sobre delta x é a derivada da derivada se a derivada é a função aqui menos ela aqui sobre o espaçamento a derivada segunda é a derivada aqui menos ela aqui sobre o espaçamento então essa é a ideia que a gente vai usar porque o que me interessa mesmo não são as derivadas primeiras nesse contexto aqui são as derivadas segundas e como eu decidi adotar essa equação governante como um exemplo para poder ensinar a ideia do método eu vou me manter fiel ao meu próprio método pedagógico para transmitir para vocês a ideia das diferenças finitas então aqui o que eu quero saber agora não são as derivadas primeiras são as derivadas segundas então vou pôr aqui derivadas segundas que são as que me interessam beber uma aguinha aqui porque a gente não para de falar não tem aluno para fazer pergunta para dar tempo da gente ficar calado sem mexer as cordas vocais e pensar um pouco mais enquanto isso então a gente tem que usar esse recurso aqui chamado H2O pois bem então vamos lá aqui agora o que eu vou querer calcular é o seguinte é a derivada segunda de t com relação a x2 avaliada no nó central que seria o nó M N esse cara vai ser aproximadamente vamos pôr aqui um denominador já vou dividir já por delta x mas ele vai ser a derivada de t com relação a x avaliada no nó M mais 1,5 N menos a derivada primeira com relação a x avaliada no nó M menos 1,5 N e aí eu vou ter a mesma coisa só que para a derivada segunda com relação a y vou ter que a derivada segunda de t com relação a y2 esse cara vai ser isso avaliado no nó M N aproximadamente a diferença entre a derivada de t com relação a y cara é difícil escrever com essas coisas meio tortas deixa eu pôr minha coisinha reta aqui DT D perfeito avaliado em M N mais 1,5 menos DT DY avaliado em M N menos 1,5 tudo isso dividido por Δy espero que estejam entendendo a aula de hoje isso aqui é muito importante tá e assim eu estou usando essa equação geral da condução para explicar essa ideia mas você vai observar que assim esse termo do Laplaciano ele aparece em vários outros problemas da física todo o mecanismo de difusão de espalhamento ao longo do espaço vinculado a propagação de um distúrbio seja ele de temperatura de quantidade de movimento de concentração de uma espécie química qualquer tipo de distúrbio local que você gere numa grandeza física onde existe um meio e esse meio vai propagar esse distúrbio através de um processo difusivo isso vai estar vinculado a um Laplaciano vai te garanto isso daí então assim as derivadas segundas elas são muito presentes em problemas da física tá então o que eu vou te ensinar aqui vai valer para várias categorias de problemas diferentes além da transferência de calor pois bem eu tenho aqui a equação 3, 4, 5 eu vou dar um número para essas equações essa aqui vai ser a 6 eu sempre esqueço que eu estou com o modo régua ativado essa vai ser a 6 essa vai ser a 7 que ficou parecendo um Z por isso vai ser apagada porque não Z eu teria que ser muito very crazy para estar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Z não faria muito sentido o que eu vou fazer aqui agora eu vou usar na equação 6 essas derivadas primeiras que seria a equação 2 e 3 então usando 2 vamos pôr assim 2 e 3 em 6 eu vou ter alguma coisinha aqui já vou dividir minha tela em 2 e aqui eu vou fazer a mesma coisa já vou antecipar para a equação 7 eu vou usar então 4 e 5 então minhas tabelas de derivadas primeiras 4 e 5 em 7 para ver o que vai dar aqui se eu uso as minhas tabelas de derivadas é legal que agora eu consigo ir para baixo deixa eu só fazer o seguinte velho vamos colocar umas linhas verticais aqui para a coisa ficar organizadinha eu acho que aqui nem precisa na verdade porque esse cara aqui já acabou que tinha que acabar então eu posso pôr minha linha horizontal aqui fechar ótimo perfeito melhor ainda para ficar coisa mais organizada esquece isso daqui velho não preciso de dividir vou ter um monte de espaço em branco aqui para escrever o que eu quiser escrever isso é liberdade então vamos lá se eu faço isso eu vou ter que a minha derivada segunda de t com relação a x2 avaliada no nó qualquer arbitrário central da minha malha em função daquilo que eu tenho de informação dos meus vizinhos vai ser vamos lá a derivada de t com relação a x no nó m mais 1 meio n é esse cara aqui de cima então tm mais 1 menos tm mais 1 n então vamos lá tm mais 1 n menos tm então menos tm repara que equações 2 e 3 ambas estão divididas por delta x e depois eu vou dividir de novo na equação 6 por outro delta x então aqui embaixo vai aparecer já um delta x quadrado perfeito o que eu tenho que ver é só o numerador então é 2 e 3 eu tenho basicamente equação 2 menos equação 3 o numerador da equação 6 então aqui eu vou ter menos tm e aí menos com menos vai dar mais tm menos 1 n então mais tm menos 1 n se eu simplifico isso daqui eu vou ter no final que minha derivada segunda de t com relação a x2 avaliada no nó qualquer m n m n esse cara vai ser aproximadamente vamos pôr aqui delta x quadrado eu vou ter então a temperatura no nó m mais 1 que é o leste mais a temperatura no nó oeste m menos 1 n menos 2 vezes a temperatura no nó m n perfeito era isso que eu queria eu não vou repetir igualzinho aqui o protocolo para a derivada segunda de t com relação a y avaliada no nó m n eu só vou colocar aqui o resultado que é basicamente você pegar a equação 4 e 5 tk em 7 mas fazendo isso eu posso até pegar esse daqui puxar para aquela setinha você vai concluir também que a derivada segunda de t com relação a y2 avaliada nesse nó m n que é a minha referência esse cara vai ser aproximadamente porque isso aqui é uma aproximação nesse caso aqui vai aparecer um delta y quadrado embaixo e aqui eu vou ter t depois cheque em casa isso vai dar m n mais 1 mais t opa m n menos 1 menos 2 vezes t m n tá e aqui eu tenho então as minhas duas derivadas olha que coisa mais linda do mundo estamos chegando estamos chegando lá então eu vou começar assim para a coisa ficar bem é clara dando um exemplo de um problema em regime permanente só para a gente entender como que essas relações entre as temperaturas nos nós leste oeste norte sul vão se relacionar vão contribuir num processo de difusão de calor em regime permanente mesmo já agora bidimensional então já seria já um tópico de condução permanente 2D estou já avançando na matéria e usando a própria a própria exemplificação dessa ferramenta para isso como que esses nós vão se relacionar no problema de condução 2D permanente então esse é o exemplo vamos só dar um número para essas equações porque é importante a gente vai usar isso daqui então aqui seria tem 7 então seria 8 e aqui seria 9 então um exemplo para você entender a coisa legal acho que cabe nessa paginazinha esse exemplo exemplo condução 2D permanente sem geração interna sem geração para ficar bem direto eu vou ter basicamente Laplaciano de T igual a 0 em regime permanente se eu olho para essa equação 1 aqui esse cara aqui é 0 em regime permanente sobra só Laplaciano de T então vai ser esse cara igual a 0 equação de Laplaciano se Laplaciano de T igual a 0 no caso bidimensional eu vou ter a derivada segunda de T com relação a x2 mais a derivada segunda de T com relação a y2 esse cara igual a 0 essa é a equação governante do problema que eu vou chamar de equação 10 essa seria a equação contínua qual seria a equação discretizada acho que não vai caber aqui embaixo não então vamos para a próxima página então equação deixa eu só pôr aqui em cima para a gente ter bom acaba aqui ótimo eu consigo ver as duas coisas então a versão que eu vou chamar de discretizada da equação 10 usando o método das diferenças finitas eu adoro porque eu tenho duas letras a de forma e a de máquina e assim elas aparecem ou decidem se manifestar de maneiras que até hoje não entendi eu não sei qual é o mecanismo que tem aqui nas minhas sinapses que escolhe usar um tipo ou outro de letra olha comecei escrevendo uma frase com uma letra e acabei com outra isso é um sinal de loucura mesmo acho que poderia ser um sintoma sei lá enfim como é que a gente teria essa versão é só pegar 8 e 9 e tacar em 10 então eu vou ter o seguinte e o legal é que você vai ver um negócio bem interessante que vai acontecer aqui agora com esse exemplo que vai te dar inclusive uma noção assim física mais clara do que significa o laplaciano de algo porque o aluno que faz cálculo 3 ele fica porra divergente gradiente rotacional laplaciano que porra é essa qual o significado físico desses termos pelo menos para mim eu entendi melhor assim a ideia física de um laplaciano quando eu aprendi esse método com esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora então vamos lá pegar 8 e 9 e tacar em 10 é basicamente isso então a gente vai pegar 8 e 9 e vai substituir 8 e 9 em 10 o que vai acontecer aqui eu vou ter derivada de t com relação a x2 esse cara aqui tm mais 1 m menos 1 tá vai ter esse aqui tm mais 1 n mais t m menos 1 n menos 2t m n dividido por delta x2 mais t m n mais 1 mais t m n menos 1 menos 2t m n sobre delta y2 igual a 0 essa equação é a equação 11 isso aqui já é a equação assim da condução de calor 2d em regime permanente discretizada pelo método das diferenças finitas tá você quando for resolver isso for escrever um programa computacional para resolver o campo de temperatura o que você vai querer saber vai ser a temperatura no nó m n que é o nó interno e como isso se relaciona com os vizinhos né e aí a ideia é você partir do contorno onde em tese você sabe essa temperatura porque tem uma condição de contorno e você vai evoluindo do contorno para o centro usando essas relações entre os valores internos com seus vizinhos até que você tenha um mapa um campo de temperatura só para a coisa ficar aqui mais clara ainda né vamos isolar daqui então esse tmn que eu acho que isso aqui vai te dar uma noção legal de como você iria programar um código para resolver isso tá então só para deixar a coisa aqui bem clara isso aqui já seria a equação de Laplace 2D discretizada pelo método das diferenças finitas MDF que nem aquelas madeiras que você usa para fazer armário MDF pois bem vamos isolar da equação 11 esse cara aqui o tmn então eu vou ter o seguinte vamos lá tmn vou fazer meio que de cabeça aqui tá velho vai ficar bem legal eu vou ter assim 2 sobre delta x quadrado mais 2 sobre delta y quadrado que multiplica tmn esse cara vai ser igual a t m mais 1 n mais t m menos 1 n sobre delta x quadrado mais t m n mais 1 mais t m n menos 1 delta y quadrado então se você começa assim tipo a partir de um contorno e você conhece vamos supor que a gente tem uma malha que seja isso aqui vamos desenhar aqui essa malha rapidinho suponha que seja isso daqui eu gosto assim sempre que eu estou ensinando isso fazer um desenho de uma malha com poucos nós e fazer meio que na mão as coisas porque o aluno as vezes quando ele se depara com isso aí tem que programar e tal ele fica muito confuso fica muito perdido e ele quer sair logo pra programação e eu falo velho se você não põe as coisas assim antes na mão você vai se fuder não vai entender porra nenhuma então o que eu faço desenha a malha aí eu ponho aqui os nozinhos 1, 2, 3 eu vou numerar esses caras pra gente dar nome aos bois entender como que a gente aplicaria numa malhazinha dessa aqui essa aqui vai ter 16 nós essa equação aqui então vamos por aqui aqui eu tenho sei lá o nó 1 o 2 o 3 4 5 6 7 8 9 o nó 10 o nó 11 o 12 o 12 o 13 opa vem aqui 13 aqui o 14 aqui o 15 e aqui o 16 então 1, 2, 3, 4 5, 8, 9, 12 13, 14, 15, 16 é contorno os nós reais que você não sabe são esses são os nós internos tá então eu poderia falar que pra essa malha aqui ó quem seriam os nós de contorno de contorno aqueles que você não tem que resolver já tá resolvido você sabe a condição de contorno seria 1, 2, 3, 4, 5 o que mais? oito 9, 12 13 14 15, 16 nesse exemplo que é uma linha bem pequenininha tem muito mais nó de contorno que nó interno se você vai aumentando né o número de nós da sua malha a tendência é que isso se inverta você vai ter muito mais nó interno que você não sabe do que nó de contorno não faz nem sentido você usar isso assim pra um problema como esse você sabe tudo menos esses quatro nós pode usar mas assim dificilmente vai ser esse o contexto de engenharia geralmente você vai ter tipo assim muitos nós nos quais você não sabe como aquela propriedade se comporta alguns nós de contorno que você sabe você vai evoluir do contorno pro centro usando uma relação de recorrência de como esse nó interno se relaciona com os vizinhos norte, sul, oeste, oeste isso vai vir da equação governante do problema que vem da física depois de passar por um processo de discretização espacial, temporal pra que você consiga entender essa relação e aplicá-la então nesse contexto aqui os nós internos que a gente vai ter aqui vai ser o 6, o 7, o 10 e o 11 então nós internos vai ser o 6 o 7, o 10 e o 11 então é pra esses caras aqui que você vai aplicar opa essa relação aqui a sua equação discretizada pra que você evolua a partir de um contorno rumo ao centro então vamos supor vamos escrever essas relações aqui por exemplo 6, 7, o 10 e o 11 essa quantidade aqui só pra simplificar eu vou chamar de A A vai ser calma aí borracha borracha muito obrigado eu vou chamar de A essa grandeza aqui que é fixa 2 delta x quadrado mais 2 delta y quadrado eu vou chamar de B essa coisa aqui 1 sobre delta x quadrado e vou chamar de C essa coisa aqui é 1 sobre delta y quadrado de tal sorte que a minha relação geral vai ser então deixa eu passar pra logo esse cara aqui tá tmn vai ser 1 sobre A que multiplica tm mais 1 n mais tm menos 1 n sobre não vezes B né nem precisa colocar aqui eu posso pôr assim B sobre A fica mais bonitinho que multiplica esse cara aqui mais C perfeito sobre A que multiplica fica mais mais claro assim porque aí você define o que é constante o que é fixo primeira coisa você vai montar uma malha de cálculo então você monta a malha você sabe o espaçamento você define quantos nós tem aquela malha então A, B, C são coisas em tese definidas o que você vai buscar é só como que esses nós se relacionam entre si norte, sul, last, west em função dessas coisas pré-definidas as condições de contorno e a tua malha de cálculo que define o espaçamento delta x, delta y então aqui eu vou ter t, m, n, mais 1 mais t, m, n, menos 1 perfeito então nesse exemplo aqui 6, 7, 10 e 11 como é que eu aplicaria? eu teria 4 equações para poder evoluir a temperatura no nó 6 vai ser igual a B sobre A m mais 1, n lembra aqui em cima que, opa vamos subir mais ainda que m é a variação horizontal então m horizontal n vertical então aqui eu estou m mais 1 horizontal em relação ao 6 é o 7 então temperatura em 7 mais m menos 1 quem que está à esquerda do 6 é o 5 então 5 temperatura em 5 mais C sobre A agora m, n mais 1 eu vou subir verticalmente então no 6 eu teria o 2 para cima e o 10 para baixo então temperatura no nó 2 mais temperatura no nó 10 e seria para o 6 vamos montar para o 7 agora temperatura em 7 vai ser B sobre A opa aí deixa eu apagar aqui vem a borracha obrigado temperatura no 7 quem está horizontal então teria o 8 aqui T8 mais T6 mais C sobre A agora em vez de ser 2 e 10 para o 7 é o 3 e 11 então T3 mais T 11 maravilha cabe aqui não vai caber então vou colocar aqui assim e vai ser legal esse exemplo porque eu vou colocar ele para a gente tentar ver se consegue construir um sistema linear porque tem muita relação entre esses métodos e a necessidade de você resolver sistemas lineares isso é uma das coisas que geralmente começa a pegar assim quando você começa a programar para resolver esse tipo de problema então agora eu tenho o 6 o 7 falta o 10 e falta o 11 beleza então o 10 T10 vai ser igual a B sobre A horizontal 11 mais 9 C sobre A vertical para o 10 o vertical vai ser o 6 e o 14 então o 6 e o 14 e agora eu tenho o 11 finalmente perfeito então eu vou ter B sobre A para o 11 na frente eu vou ter o 12 atrás eu vou ter opa o que mais eu vou ter o 10 então o 10 depende do 11 aqui e o 11 depende do 10 e depende ao mesmo tempo é por isso que esses caras vão estar relacionados por um sistema linear de equações porque minha equação diferencial parcial é linear isso aqui é muito legal acho bem divertido aqui eu vou ter então C sobre A e agora eu tenho que fazer nós verticais horizontais para o 11 que é o 7 e o 15 perfeito então T7 mais T15 essa é a relação e aí a minha pergunta é como montar isso através de um sistema linear vai dar agora uma aula uma hora perdão já de aula eu acho que eu vou fazer uma continuação disso para não ficar uma coisa muito cansativa então a gente vai continuar eu vou pegar esse mesmo quadro aqui e vou continuar na próxima aula a partir dele para a coisa ficar mais organizada e eu conseguir com mais calma entrar nesses detalhes aí de como transformar isso desse exemplo aqui num sistema linear e a gente vai explorando esse método os detalhes dele como que a gente poderia incorporá-lo a uma solução transiente eu quero dar um exemplozinho aqui de um programa que eu já escrevi que está pronto já em Fortran no qual eu resolvo isso daí para vários nós quero mostrar um campo de temperatura brincar com as condições de contorno para vocês verem como que fica legal esse método então vou parar por aqui agora para não ficar uma coisa muito densa gigantesca e na próxima aula a gente vai continuar ainda nesse quadro aqui falando sobre esse método das diferenças infinitas beleza galera espero que tenham curtido a aula de hoje que tenham entendido os assuntos e se tiverem dúvidas em relação ao método em relação às ideias podem comentar aqui no canal se eu tiver tempo eu vou lá responder cada um com o maior prazer beleza um beijo no coração de vocês até a próxima aula tá a próxima aula